Queria saber o porquê das coisas lá fora Desde ontem à noite que você só chora Você só chora De uns dias pra cá está tão tardar Te pergunto o que houve e não me diz nada Não me diz nada Não é o que eu tô pensando, não é E o que aquele motorista faz eu lhe ver Será que é o que eu tô imaginando? Priscila, você tá me abandonando Se você for, acaba minha vida Agora tô num bebo sem saída Priscila, por favor não vá embora Priscila, pega as suas coisas lá fora Se você for, acaba minha vida Agora tô num bebo sem saída Priscila, vem cá em minha braça Priscila, se você for, não vem mais graça Não é o que eu tô pensando, não é E o que aquele motorista faz ali Será que é o que eu tô imaginando? Priscila, você tá me abandonando Priscila, você tá me abandonando Se você for, acaba minha vida Agora tô num bebo sem saída Priscila, por favor não vá embora Priscila, pega as suas coisas lá fora Se você for, acaba minha vida Se você for, acaba minha vida Agora tô num bebo sem saída Priscila, vem cá em minha braça Priscila, se você for, acaba minha vida Priscila, agora tô num bebo sem saída Priscila, por favor não vá embora Pega as suas coisas lá fora Se você for, acaba minha vida Agora tô num bebo sem saída Priscila, vem cá em minha braça Priscila, se você for, não vem mais graça Priscila, vem cá em minha braça